Ué, Bruno, o que você tá fazendo? Ah, eu tô tirando o botijão que o meu acabou, né? Ué, o seu acabou e você veio pegar o meu? Como assim? Não tô entendendo não, Bruno. Não, é que eu recebo só no fim do mês, né, e eu achei que você não ia ligar, né, antes eu pegar emprestado. Depois eu te devolvo também. E eu não recebi ainda, acabou o gás, eu tava precisando fazer comida. Ah, mas você tem que avisar, né? Como que você vai chegando assim, pegando o meu botijão de gás e não fala nada? Eu ia te avisar, eu nem sabia que você tava... Na verdade, eu nem sabia que você tava em casa, né? Por isso que eu... Só pra fazer a comida lá, eu ia te devolver, na verdade. Aí que o meu acabou. Mas tem mensagem, né? Você podia ter mandado uma mensagem, você podia ter ligado. Se eu não visse, eu ia assustar achando que alguém roubou o meu botijão de gás. Mas você não empresta ele pra mim, hein? Só pra eu fazer a comida? É, eu empresto, mas você traz, né? Porque eu só tenho esse aí, não tem outro bujão. Tá, eu vou trazer de volta assim. Tá bom, então. Mas não demora, viu? Você cozinha lá, faz o que você tem que fazer e já traz pra mim, porque é o único que eu tenho. Quem vai devolver nada? Eu vou usar tudo isso aqui, devolver vazio pra ela. Nossa, o que foi esse abateção aqui? Então, Maninha, eu sei que eu já te pedi o botijão, né? Mas é que acabou o arroz lá em casa, eu tô sem nada pra servir. E até o café também. Se não poderia me arrumar um pouquinho? Na hora que eu receber, eu te devolvo. Nossa, Bruno, mas você já veio aqui de manhã pegar o botijão de gás, agora você veio pedir arroz. Ai, Bruno, é complicado. Eu também sou sozinha, né? E nem tô tão assim igual você, necessitado, né? Mas eu vou ver o que eu posso te ajudar aqui. É, sabe o que é, Maninha? É que eu tô com gente lá em casa, né? É complicado não servir nada, nem um café, nem um arroz com feijão, sei lá. Tá bom, eu vou dar uma olhada ali dentro, ver o que tem lá pra te arrumar. Aqui, Bruno, tem essas coisas, um pouquinho de arroz, café, tá? O feijão. Esse fubá aqui, pra você fazer uma polenta lá, um bolo de fubá, você faz lá. E tem esses pão aqui também, que dá pra você tomar com café lá. Nossa, pão duro. Como que eu vou servir esse pão pra visita? Nossa senhora, hein? Não dá nem pra fazer torrada. Se eu tacar no vidro, quebra. Ah, Bruno, para. Eu ia comer esse pão aí, não tá ruim não. Você passa uma manteiguinha, coloca lá no forno, faz uma torradinha, meu filho. Já era, dá pra tomar com café sim. Você tá reclamando demais também, né? Ah, esse pão aqui é um pouquinho, não. Mas, já que você falou que você ia comer, ele pode deixar com você. Eu vou levar pra esses aqui, já. Já ajuda. Tá bom, né? Vai lá, então. Obrigado. Obrigado. Ai, quem que deve ser? Já deve ser parente pedindo alguma coisa. Você sabe pedir isso, povo folgado. Pode entrar. Oi, Bruno. Tudo bem? Tudo. Então, sabe o que que é? Eu vim ver com você se você me empresta 200 reais. Porque cortou a luz lá em casa. E eu tô precisando... Tem que interar lá com dinheiro pra pagar. Tô com a luz cortada. Nossa, então, maninha. É que eu não recebi ainda, né? Eu só fico lá trabalhando, é só dia 30. E olha lá ainda, é que às vezes ele nem me paga tudo. Não recebi ainda. Se eu tivesse, eu te ajudava. Não é, Bruno, mas o Emmanuel falou que vocês já receberam e até pegaram um abono, um pouco a mais. Então, assim, se ele recebeu, você também deve ter recebido. É porque realmente eu tô precisando. Eu fiz um serviço, mas não entrou o dinheiro. Acabou que não entrou o dinheiro e acabou que cortou a luz lá em casa. Porque, como você sabe, eu também moro sozinha, né? E às vezes as coisas dão uma apertada, né? Então, assim, eu queria ver com você se você tem como me emprestar. Ah, porque assim que eu pegar o dinheiro, eu já te passo, já. Ah, então, eu não recebi. O Manuel conta mentira, igual o Vai do Rio. Não tem, não recebi ainda. Ele fica falando essa mentira aí pra falar que não fica devendo ninguém. Porque ele é mentiroso, sem vergonha. Ah, tá bom, né, Bruno? Porque realmente, assim, quando você precisa, né? Você vai lá em casa, eu te ajudo. Eu achei que você já tinha, né? E podia me ajudar, mas eu vou ver o que eu faço, então, tá? Eu vou lá. Tchau, tchau. Sai daqui. Quer dinheiro? Vai no banco. Eu não sou Bradesco, Santander. Vai no banco, saca, faz empréstimo. Pede pro agiota, eu não tenho, não. Isso aqui é pra eu pagar minhas contas. Ir na baladinha, comprar um tênis novo, uma calça. Vai fora, quero ver. Eu vou precisar também. Olha só que bicho safado. Esse monte de dinheiro e não me arrumou 200 reais pra me pagar minha luz que tá cortada. Nossa, gente. Quando ele precisa, bate lá em casa, precisando. E eu ajudo, eu tiro da minha boca. Muitas vezes divido o pouquinho que eu tenho com ele. E ele fazendo isso, escondendo de mim. Que absurdo isso. E aí, pessoal? O que vocês fariam nessa situação? Quando ele precisa, ele vai na minha casa, ele me pede as coisas pra mim emprestado. Eu ajudo ele. Pegou meu gás, pegou alimento, eu emprestei. Quando eu precisei dele, ele se negou a me ajudar tendo dinheiro. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam nessa situação. E aí, eu vou fazer uma 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 situação.